Hoje nós vamos fazer uma omelete francesa, que é um pouquinho diferente da omelete que a gente está acostumado a comer em restaurantes, a comer em casa. É uma omelete simplesmente com ovo, sal e um pouquinho de manteiga para selar o ovo na sotese, na frigideira. A dica que nós demos aqui para os alunos, para os desafiantes, foi que eles vão trabalhar com dois ovos, simplesmente. Nesses dois ovos você pode usar os dois juntos ou um separado, conforme for da necessidade do desafiante. Com dois ovos ele tem uma maior chance de conseguir fazer uma omelete perfeita. O que é uma omelete perfeita, francesa perfeita? Ela não vai nada, simplesmente é selada de um lado e depois tem uma certa cremosidade no meio. Só até a sotese, a frigideira, atingir 60 graus, 68 graus. Então aqui, nesse momento que a gente começa a trabalhar com a omelete, pode ver que a cremosidade ainda está na frigideira e ela já está selada. Então eu já consigo mexer nela, ela não precisa mais de cocção, já está pronto. Então agora é só virar e servir no prato. Música 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 Música